Quer começar de novo? Eu não gostei não. Você não? Vou começar de novo. Para essa gravação de apego aí. Não, cara. Não, não, tá bom, deixa assim mesmo. Como assim, não entendi. E aí, pessoal, nós somos os Picareiros Novos pra vocês. Estamos aqui em mais um vídeo de terror, não é, cara? É verdade, Marcelo. Nós, eu vou ter outro cagaço hoje, né? Você vai se cagar, eu vou ter outro cagaço hoje, né? Pra quem não sabe, eu já joguei outro jogo de terror. Mostra a cena, mostra a cena, gente. Aí, eu vou ter outro cagaço novo, né? Hoje a gente vai jogar Emily Want to Play. É, o jogo Emily Want to Play é um jogo de terror onde Caio vai se cagar. Não tem mais explicação. Não, não tem mais. Não tem mais. É, volta ao jogo da tela, né? É, eu vou explicando pra vocês como vai mais ou menos o jogo. E Caio vai ter outros cagaço, mas antes eu quero escutar essa música. E aí, Caio já está tendo cagaço, né, Caio? E aí, a gente não está sentando nada. A gente já começou... Ei! Ei! Já pode parar de jogar, cara. Só que a gente jogou uma noite. Aí é o seguinte, pessoal. Pode jogar, pode jogar. Olha, o químico é essa época que eu tenho muito medo dessas coisas. Sim, aí eu estou aqui na casa. É isso. É só andar pela casa bagunçada. É só andar. Meu Deus, olha aqui que está ali do teu lado. Olha do teu lado ali, ó. Vira, vira. Não, vira. Não, vira. Casa velha, pega toda bagunçada, pia. Não tem ninguém para arrumar, né? É o seguinte, pessoal. Não se preocupem que nada vai acontecer antes do relógio da meia-noite. O problema é quando esta bosta da meia-noite. Manhã já é mais de meia-noite. Meia-noite do jogo. Você é burra, não? Você não explica as coisas direito também? Não, mas o que eu estou jogando? Posso rezar o pai? Não consegui primeiro? Tem nada aí, né? Cara, as portadas ali sozinha é boia. Mas quer dizer que a casa não tem problema nem alguém na areia. Só andar. Não se preocupe que não deu meia-noite ainda. Então pode correr. Pode correr, né? Pega esse problema aí. Pega esse problema aí. Jovem. Isso é só de mentira. É o seguinte. Então o PC véi é peba aqui. Pega esse PC, hein? Ó, a tela véi é peba. Pega esse PC, hein? Ó, a tela véi é peba. Pega esse PC, hein? Ó, a TV. A TV é boa. A TV não é peba não, né? Tem um moleque aqui. Ó, vamos lá ver o moleque. Apagou tudo, véi? Apagou a tela, boy. Acenda, boy. Acenda, boy. Acenda, boy. Acenda, boy. Acenda, Luiz. Cadê o moleque? Cadê o moleque? Cadê o moleque? É, quem foi essa ideia, não? Ó, a ideia de gira da boa. Quem joga jogo é pego dele, né? Eita. Agora o jogo realmente começa, gente. Eu tava olhando uns tutoriais. Não, vou deixar ele se fuder a primeira vez, né? Vou deixar. Opa. 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 É, mas essa lua não tava cedo? Não, vou embora. Poxa, aí tem um... Pega, tem um mouse aízneu na porta. Filho da puta! 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 Caralho! Caralho! De novo, de novo! Não quer dica, ele é orgulhoso. Só olha pra ela, tem que olhar pra ela. Tem que ficar olhando que ela desaparece. Tem que pegar isso. Ai, meu Jesus. Você é burro? Onde? Olha a cara aí. O que? Olha a cara aí, velho. Aparece ali, ó. Não olhe a cabeça. Mas é mentir, isso é mentir. Filho da puta! Espera aí, vai nesse pó não aí. Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! É um boi! Tá bom por hoje? Tá bom por hoje? Quer mais uma? Mais uma! É mais uma... Ai que gosto de sofrer-me, deixa eu? Caralho boi! Cara, tô com medo. Tô me cagando aqui. Imagina ele, que tá escutando lá pra uma sala toda nele mesmo. Já deu meia noite? Não tem que entrar aqui não Pode procurar o que mesmo? É, tem um joão que meia Ai meu Deus Fechou E não tá aguentando mais não Sai, apagou tudo Não vou sair aqui na luz não Vai, vai Fica olhando pra ela Fica olhando pra ela Fica olhando pra ela Ela vai sumir, ela vai desaparecer Não tira a visão não Ela vai desaparecer Eu acho que ela vai É, parece essa mulher que flava, né boy Caralho Isso, desce, desce, desce Desce Ei, aquela era a Emily Aquela que era É, era Tu mudou eu descer? Fica da puta Valeu, Zangar Valeu, Zangar Aiiiii Aiiiii Bom que ela começa com a meia noite, né? Tudo eu compro e eu... New Game. Ela vai e conclui, né? Aí é meio que a água que você tava vendo, né? Não vou descer lá não, né? Ela não tá lá essa hora não. Tá não, tá não. Desça direto, vai, desça direto. Em braço, em braço, em braço, vai. Tem que enfrentar o mal, você tem que enfrentar. Pessoal, você tem que enfrentar o mal, o mal. Você tem que enfrentar o mal, chegar no mal e dar de tapa. Desça nessa porra e desça. É pra descer. Não, tá muito escuro. Desça, Calai. Carai, tá muito escuro. Vai, que escuro meu pau. Vai, desça. É só tu fechar o olho. Caralho. Como é que eu vou sair daqui agora? Tá tudo escuro. Aí, se fudeu agora. É só andar agora, né? Aquela rainha vai aparecer, eu acho. Cara, eu tô andando. Não sei o que é que tá acontecendo. Tá tudo escuro. A gente jogou mais não. Tá bom por hoje? Não, agora tá bom. Caralho. Então se você gostou do jogo... Calma, calma. Eu termino. Eu termino. Eu termino. Bom pessoal, enquanto o Karei termina aqui, esse foi mais um vídeo aqui do canal Os Pecaredos, certo? Se você gostou, dá aquele like aqui no jogo. Olha, Caio, olha, olha. Tá vendo que o Karei está transtornado. Ou seja, vale o like, vai pessoal. Vale o like. E se você gostou, pode compartilhar nas suas redes sociais que a gente ama muito vocês. Não é, Caio? Mas... Não é. Tá! Cara, é sempre recupera esse que eu ferro. Mas é só os mestres da Forja que o link vai estar aqui no nosso site. Os links da tarde para você monta esse pequenininho. E bota aí o outro do susto e cai o que é muito engraçado, hein? Bom pessoal, então até a próxima aí Tchau Falou, tchau Smoke weed everyday Smoke weed everyday